e aí e aí e aí o aparelho agora tá invocado menino do interior agora tá estourado colocou um aparelho agora tá invocado menino do interior agora tá estourado tá chato galera tá chato 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 o aparelho agora tá invocado menino do interior agora tá estourado Colocou um aparelho, agora tá invocado Menino do interior, agora tá estourado Valeu, ó Eu sempre te excita, esse é o mar Sentido a mina aqui Alô, Jardim, são da Servo News Celestino do Barão também tá colado com você, parceiro Se não me ver sentar, tu vai como quando me sentir Eu sempre te excita, esse é o mar Sentido a mina aqui Mas ela gosta de sentar, senta, senta, sem parar Mas ela gosta de sentar, senta, senta, sem parar Ela senta, ela senta, ela senta, senta, sem parar Ela senta, ela senta, ela senta, senta, sem parar Se não me ver sentar, tu vai como quando me sentir Eu sempre te excita, esse é o mar Sentido a mina aqui O verão aqui chegou Na praia desce geral As mina pira de biquíni Descendo de fio dental Vê tá que mulher gostosa Que mulher maravilhosa Os mano pira nessa bunda Que menina cabulosa Já tapa na cara dela Toma tapa na bunda Já tapa na cara dela Toma tapa na bunda Alô, Paulo, dia em produções E Danilo Moraes E HP em entretenimento Selechando Barão Também tá colado por vocês Acervo News.net O verão aqui chegou Na praia desce geral As mina pira de biquíni Descendo de fio dental Vê tá que mulher gostosa Que mulher maravilhosa Os mano pira nessa bunda Que menina cabulosa Já tapa na cara dela Toma tapa na bunda Já tapa na cara dela Toma tapa na bunda Chegando por os morais E a laguna Selechando Barão Também tá colado por vocês Mas ela quer o perigo Quer viver sensação Quer os caras com cor Quer dar pros patrão Ela quer o perigo Quer viver sensação Quer dar pros maloca Quer dar pros ladrão Então desce a raba Raba Sobe, sobe Desce a raba Desce a raba Sobe, joga, joga Joga a raba Vai novinha Vem safado Joga, joga, joga A raba Vai novinha Vem danado Desce, desce Desce a raba Acervo Acervo News Ponto net Mas ela quer o perigo Quer viver sensação Quer os caras com cor Quer dar pros patrão Ela quer o perigo Quer viver sensação Quer dar pros maloca Quer dar pros ladrão Então desce a raba Raba Sobe, sobe Desce a raba Desce a raba Sobe, joga, joga Joga a raba Vai novinha Vem safado Joga, joga Joga a raba Vai novinha Vem danado Desce, desce Desce a raba Carro de vidro escuro Uma noite escura Pode ir pra novinha Pra gente fazer suruba Carro de vidro escuro Uma noite escura Pode ir pra novinha Pra gente fazer suruba Joga, 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 joga Joga aqui pro safadão Joga, 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 joga Joga aqui pro safadão De sarro cheio de tesão Joga, 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 joga Joga aqui pro safadão Joga, 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 joga Joga aqui pro safadão Acentonews.net Carro de vidro escuro Uma noite escura Pode ir pra novinha Pra gente fazer suruba Carro de vidro escuro Uma noite escura Pode ir pra novinha Pra gente fazer suruba Joga, 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 joga Aqui pro safadão Joga, 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 joga Aqui pro safadão Joga, 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 joga Aqui pro safadão Alojados Carseiro Luz E Torre Melodias Celestinha do Barão Tomega Com Lado Com vocês parceiros Mas ela quer os envolvidos, os relíquios de plantão Ela quer o lão no KF, os de dia e safadão Ela quer o lão no KF, os de amigo safadão Ela fica de quadro com a mão no chão, ai carrai que rapidão Vai, vai, chega no bico, chega no bico Maria Fuzil Vai, chega no bico, chega no bico Maria Fuzil Vai, chega no bico, chega no bico Maria Fuzil Vai, chega no bico, chega no bico Maria Fuzil Ela vê os amigos de peça, ela não resistiu Ela vê os amigos de peça, ela não resistiu Vai, vai, esfrega no bico, esfrega no bico, Maria Fuzil Vai, esfrega no bico, esfrega no bico, Maria Fuzil Vem com essa vestinha no varão, a diferente do Brasil Quero convidar meu parceiro, vim, cansa pra cantar essa comigo, parceiro Vem, careca Mas ela gosta de bandido, ela quer o 5-7 Ela gosta do vingança, porque tudo acontece Chega no baile, não via safada, empina o rabitão, todo mundo viu E aí, seretinha do varão, ha, ha, ha Sais, pega no bico, sarra no bico, Maria Fuzil Sais, pega no bico, sarra no bico, Maria Mas ela vê os moleque de peça, ela não resistiu E ela vê os moleque, seretinha do varão e o vingança, vai Sais, pega no bico, sarra no bico, Maria Fuzil Sais, pega no bico, sarra no bico, Maria Fuzil E ela vê os amigos de peça, ela não resistiu Yeah, banda baixou aí, banda baixou aí, ó Seretinha do varão Grava outra, porque essa aqui já explodiu já, pô Viri veganz, ó Valeu, meu parceiro, seretinha do varão, tamo junto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau